O leite que eu tomo todo dia, me dá saúde, me dá alegria É o leite que se ganha na escola, quem vai à aula tem garantia Leve leite pra quem estuda, leve leite pra quem estudar Leve leite, vai continuar, leve leite não pode acabar Leve leite pra quem estuda, leve leite pra quem estudar Leve leite, vai continuar, leve leite Maluf, vote 11